Olá, eu sou Natália Leite e esse é o Superpoderosas, o novo programa da Band, que fala de autoestima, de empreendedorismo, de desenvolvimento feminino. O nosso programa é exibido ao vivo, de segunda a sexta, às 9h50 da manhã, na tela da Band. E também na internet, em band.com.br barra superpoderosas. Eu e um time de consultoras, as superaliadas, falamos sobre finanças, saúde, autoestima, carreira e muito mais. Sempre com a participação de convidadas muito especiais. Então, anota aí, Superpoderosas é exibido de segunda a sexta, às 9h50 da manhã, na tela da Band. Mas você também pode acompanhar pelo nosso portal, em band.com.br barra superpoderosas. Além disso, os nossos debates continuam nas redes, 24 horas, 7 dias por semana. Vamos juntas!